Um exemplo meu amigo, de um perdido sofredor Já não é mais um menino, viver na paz do amor Batalhou mesmo consigo, de vencido a vencedor Batalhou mesmo consigo, de vencido a vencedor Sempre é tempo de aprender, exemplo do semeador A impacência no sofrer, sorria da própria dor Coragem para viver, de vencido a vencedor Coragem para viver, de vencido a vencedor A mensagem é de carinho, do mais por eterno amor Pois ninguém está sozinho, na hora da grande dor Jesus Cristo é o caminho, do vencido a vencedor Jesus Cristo é o caminho, do vencido a vencedor